O Plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, recebeu a sétima edição do Kondikoma Awards. A premiação é organizada pelo Instituto Internacional Kondikoma, que homenageia mestres e praticantes do jiu-jitsu. Durante a cerimônia, foram entregues faixas, comendas e menções a personalidades do esporte, que é praticado no Brasil há mais de 100 anos. Há quatro anos atrás, nós tivemos a ideia de fazer uma homenagem a todos esses mestres que estão aí há 50, 60 anos dando aulas. Então, na primeira edição, nós trouxemos o grande mestre Oswaldo Alves, o ministro Luiz Fux, que também é do jiu-jitsu, e aí começou cada vez mais a juntar mais gente e mais gente e nós chegamos à sétima edição com quase 200 mestres. Então, é essa a história do Instituto Kondikoma. Ele homenageia os maiores ícones do jiu-jitsu no mundo. A sessão foi presidida pelo deputado Rodrigo Amorim. Praticante do jiu-jitsu, o parlamentar foi homenageado pelo Instituto Kondikoma com a comenda de apoio ao esporte. O esporte é inclusão. O jiu-jitsu, além de todas as peculiaridades sobre a vida do indivíduo que o pratica, na verdade, a doutrina do jiu-jitsu, uma doutrina milenar, além disso tudo, eu tenho dito que esporte é inclusão social e tem um papel fundamental associado à educação como algo emancipador para a juventude e para as crianças. O vereador Rogério Amorim também fez homenagens na solenidade. Ele entregou 20 moções honrosas da Câmara de Vereadores do Rio a pessoas que se destacaram no esporte. São pessoas ligadas ao esporte, ao jiu-jitsu, com destaque não só em campeonatos, em sua atuação em aulas e projetos sociais, enfim, pessoas que de fato contribuíram na cidade do Rio de Janeiro para que o jiu-jitsu e a formação de pessoas jovens e adultos fossem um fator determinante de seus trabalhos. Então, esses foram os critérios de escolha e eu fico muito honrado de poder prestar essa homenagem. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro